Bom dia! Que Deus te abençoe nesta manhã poderosamente. Estamos entrando aqui para orar por você, para abençoar sua vida, sua casa, sua família e declarar a bênção de Deus sobre você. É muito importante a gente entender que quando a gente busca Deus, sempre nós vamos encontrá-lo. Essa nossa oração aqui tem esse propósito de buscar a Deus e sempre você vai encontrá-lo. São três orações diárias, se você não sabia, que a gente tem aqui de manhã às dezoito e à meia-noite. Se você não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal do YouTube. Clique aí no joinha para o YouTube entregar para mais pessoas esta oração e deixe o seu nome, se você desejar, para a gente estar orando por você, para a gente estar abençoando a sua vida. É muito importante esse momento de oração. Eu já vou orar por você, mas antes, Deus tem falado ao meu espírito algo para dizer para vocês. Antes de orar, escuta isso. Sexta-feira da paixão, sábado de aleluia e domingo de páscoa. São três datas que refletem três momentos da vida da pessoa. Na sexta-feira da paixão, Jesus morre. Sexta-feira da paixão simboliza o dia da dor, o dia da angústia, o dia do sofrimento, o dia daquela luta, o dia daquela batalha, o dia em que você vai ser traído, o dia em que tem prego nas mãos, prego nos pés, peito rasgado, coroa de espinho. Jesus enfrentou a sua sexta-feira da paixão. E nós também enfrentamos a nossa sexta-feira da paixão. É óbvio, em um contexto bem diferente. Em um contexto que não tem nada a ver com o que Jesus passou. Mas na nossa realidade, a gente sofre também. Tem dia de que nós fomos traídos. Jesus foi traído na sexta-feira da paixão. Olha que o próprio Pedro, que era discípulo de Jesus, o negou três vezes. Judas vendeu Jesus por trinta moedas de prata. E quantas vezes são os amigos que às vezes te negam? Quantas vezes são as pessoas que às vezes te vendem? Quantas vezes são as pessoas... O que é que alguém vendeu o outro, pastor? É quando alguém fala mal de você pelas costas, mas aquela pessoa que sabe quem você é não te defende. Isso é vender a pessoa. É concordar com alguém que não está falando a verdade. Então, a dor da sexta-feira da paixão vem para todo mundo. Para pobre, para rico, para negro, para branco, para analfabeto, para doutores. A dor faz parte da vida. Só que, dependendo do que eu faço na sexta-feira da paixão, eu saio dela. Mas, dependendo do que eu faço na sexta-feira da paixão, ela dura como se fosse uma eternidade. Então, a sexta-feira da paixão, cuidado, porque você pode viver nela durante muito tempo, se você não tiver sabedoria no meio dela. Se você falar o que não deve, se você blasfemar contra Deus. Jesus, a sexta-feira da paixão dura. Tem gente que vive sexta-feira da paixão, tem 10, 20 anos. Mas, o que Jesus fez na sexta-feira da paixão? Jesus se calou. Jesus ficou calado. Então, o silêncio de Jesus fez ele vencer a sexta-feira da paixão. Ele não abriu a boca para reclamar, para murmurar, para lamentar. Fez ele vencer a sexta-feira da paixão. Então, o seu silêncio, muitas vezes, te faz vencer a sexta-feira da paixão. Porque, nesse dia da vontade de gritar, creia que você vai vencer essa sexta-feira da paixão. Acredite que Deus é contigo nessa sexta-feira da paixão. Assim como Jesus venceu, você também vencerá. Na sua vida, tem um Deus que esteve com Jesus na sexta-feira da paixão. Deus não abandonou ele. E Deus não vai te abandonar. Pode estar difícil. Pode estar complicado. Mas aguenta firme. Porque Deus é contigo. Ele não vai te desamparar. Ele vai te ajudar. Ele vai te fortalecer. E você vai vencer essa batalha. No nome de Jesus. Você toma posse? Você crê? Então, vamos orar? Vamos falar com Deus? Se você quiser, deixe aqui o seu pedido de oração. Nos comentários, eu coloco o seu nome. Que eu vou estar orando pela sua vida. abençoando a sua casa. E eu vou estar orando a sua casa. Eu vou estar orando a sua casa. E você vai chegar do outro lado, cantando o hino da vitória. Oremos. Deus. Meu Deus e meu Pai, eu entro em oração neste momento, pedindo que o Senhor haja com o Teu poder e com a Tua graça. Eu profetizo que você vai vencer a sua sexta-feira da paixão. Oh Deus, da mesma forma que o Senhor cuidou de Jesus naquele dia. Sinta Deus cuidando de você agora. Sinta Deus te protegendo, te guardando. Às vezes as humilhações são grandes, as lutas são grandes, as dores são grandes. Mas existe um Deus que é maravilhoso. E que Ele te protege, que Ele te guarda. E que Ele te livra de todo o mal. O Teu Deus não esqueceu de você. O Teu Deus, Ele está do seu lado. Aí agora, sendo com você como Ele foi com o Filho dEle, Jesus Cristo. Te tratando, te sarando, te abençoando, te guardando. Por mais que pessoas se levantem contra você, o Deus que você serve é maior do que todas elas. O Deus que você serve é poderoso, é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte. É o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te desamparar. Ele está contigo. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Pode todo mundo te abandonar na sua sexta-feira da paixão, no seu dia de dor. Mas Deus não te abandona. Deus não te desampara. Ele sempre estará contigo para te honrar e para te abençoar. Receba esta oração profética. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Pegue agora o link dessa oração e encaminhe nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas sejam alcançadas. Tá bom? Encaminhe para elas. Eu sei que elas serão muito abençoadas. Um abraço. Fique com Deus, em nome de Jesus.